Hi guys, welcome back to my channel E ai gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Se você é novo ou nova, já chega se inscrevendo Porque todo vídeo eu falo isso, estamos na meta De 2 milhões de seguidores aqui nesse canal Então por favor se inscreve, deixa o like Vai me seguir no meu Instagram, que é qual? CamilaDelucas com dois L's, porque eu estou bombando Não estou nem agressando nisso, estou bombando no Instagram E se você não sabe, é porque você não me segue Então vai me seguir, que é CamilaDelucas com dois L's Mas espera esse vídeo acabar E quando ele acabar você vai me seguir no meu Instagram, beleza? Enfim gente, no vídeo de hoje Hoje eu vim trazer o que? Mais dicas Camila é o que? A dona do consumismo Então eu vim mostrar pra vocês mais compras que eu estou fazendo pela internet E vocês sabem que eu sou o que? A blogueira cobalha, né? Que é aquela blogueira que dá cara, vai lá, compra Aí volto aqui pra falar pra vocês se o negócio presta ou não presta E também quero já deixar claro que eu não estou ganhando um centavo da loja Pra poder divulgar, tá gente? Eu fui lá com o meu dinheiro e eu comprei E eu conheci essa loja porque eu vi um vídeo de uma blogueira Que o nome dela é Juvenancio Vou deixar na descrição o canal dela Eu vi que ela comprou umas peças dessa loja E eu falei assim, ah, essa loja parece ser legal Então eu descobri essa loja por conta do canal dela Então dei uma passada lá também que a dica dela foi muito boa E aí eu fiz assim, gente, a sacoleira, entendeu? Porque essa loja é do Brás Essa loja, gente, é lá do Brás Mas como estamos de quarentena, né? Não tem ninguém só de casa pra ir no Brás comprar roupa Você não vai sair da sua casa, dá pra você comprar pela internet Eu sempre trago vídeos comprando roupas da China Mas dessa vez eu sei que tem muita gente que tem medo de comprar roupas no exterior Porque não confia, acha que nunca vai chegar, acha que é perigoso, não sei o que lá E aí eu falei assim, vou comprar de lojas aqui do Brasil E que também tem um preço aí que eu acho que é bacana, tá? Roupas baratinhas, porque a gente gosta de fazer dinheiro Com roupa na quarentena já tá babado Então ter que pagar um milhão de reais numa roupa também não dá, né? Então vamos começar Vocês sabem que se eu não gosto Eu vou falar que eu não gosto e eu não tô nem aí Pois então, gente, já estou aqui com as minhas compras Olha, essa cola é enorme Eu comprei realmente bastante coisa Vou deixar aqui, gente, na descrição o link da loja que eu comprei E lembrando, mais uma vez, que eu não tô fazendo parceria Não foi a loja que me deu Eu comprei, tá? Então vou deixar o link pra vocês Caso vocês gostem da peça E aí a gente vai fazer o expectativo, a realidade Pra ver se o produto é bom ou não Se é igual ou não Ao que está sendo anunciado no Instagram e no site deles, tá? Então vamos lá, gente Deixa eu abrir a sacola Vamos lá pra essa loja É Dace, se eu não me engano, tá? É lá do Brás Primeiro que o produto, ó Ele veio tudo ok Deu uma rasgadinha só aqui um pouquinho, tá? Mas parece que chegou tudo muito bem embalado Então vamos para o primeiro item Que é esse aqui, ó Veio embaladinho também É um vestido de couro fake No site ele tá custando R$59,90 Ele parece ser um vestido bem bonito Quando eu vi no site eu tinha visto numa outra cor que tinha Essa cor aqui, ó Só que quando eu fui comprar o meu tamanho, que é P Não estava disponível Então eu falei assim Vou comprar na cor branca Aí a cor branca tinha o meu tamanho Então eu fiquei com branco Mas eu preferia essa outra cor Ah, eu paguei, tá? R$19,00 de frete Pra entregar todos esses itens, tá? Ó, já tô sentindo aqui que ele vem com bojo Ó, parece ser um vestido bem bonito, gente Tem que ver no corpo, né? Ó, ele tem essa manga aqui, ó Bufante, tá? Ó, mas parece ser bem bonito Eu acho que no corpo se der o meu tamanho Vai ficar bem legal Ah, eu esqueci de falar pra vocês Que esse vestido Ele tem aqui um fecho, né? De zíper atrás, ó Tem o bojo Ó, inclusive esse bojo aqui a gente pode remover Gostar pra vocês, ó? Aqui tá o bojo E, ó Ah, não Ah, sim Não, gente Não dá pra remover, não, ó Eu achei que desse pra remover Ele tá costurado, tá? Ainda bem Porque eu não tenho peito Vamos colocar agora no corpo Pra ver se valeu a pena ou não esse vestido É, eu não curti algumas coisas no vestido O que que acontece? Primeiro que o bojo Vocês podem ver que o bojo tá finalizando aqui, ó E meu peito aqui Ele não sustenta o peito pra ficar levantado O peito cai e o bojo fica aqui Então esse bojo eu vou ter que arrancar Achei muito ruim mesmo A manga é ok Essa parte aqui do vestido, ó Isso aqui é um bolso Ele fica toda hora subindo Sabe? Vestido A gente realmente já tem esse costume mesmo Dele ficar subindo aqui e tudo mais Mas por esse vestido ser um couro falso Aqui marca muito, ó Quando fica embolado Então eu realmente não sei se eu compraria ele de novo Esse body aqui que eu paguei R$24,90 Eu adoro coisinhas de onça Eu achei que o preço tá barato Assim, não tá tipo, ai, de graça Mas eu acho que o preço tá ok, R$25 E eu gostei dele Eu gosto muito de usar body com short ou saia jeans Então pelo preço e pelo que parece na foto Eu acho que se chegar ok vai valer a pena E tenho já as observações pra fazer Que esse body, ele vem com bojo também A alcinha é bem fininha Não é um material super caro Mas é um material bom Ele é um tecido mais grossinho A parte de baixo do body, né É essa aqui, a tradicional mesmo Que é parecida com o sutiã Eu tô olhando aqui também Pedi tudo tamanho P, tá, gente? Porque eu sou realmente bem, bem, bem magrinha E eu acho que ele vai ficar bem A costura também desse body Tá bem acabada Vamos para o body, gente Se olha, coloquei ele aqui Ficou ótimo Coloquei só um short aqui mesmo Pra poder, né, complementar com uma parte de cima Um short qualquer Gente, o body realmente muito bonito Ele tem bojo Mas finalmente o bojo desse body Fica perfeito Eu gostei Não tenho muito o que falar não O tamanho dele tá bom Tá certinho, ó Não tá nem largo Nem muito apertado E eu estou apaixonada, gente Por ele É bem bonito Depois que eu tiver arrumada, né Uma calça bonita Um colar Uma make pronta Vai ficar babado Cara, esse próximo item aqui Eu acho também que tá muito bom o preço R$39,99 Que é Essa saia jeans, gente Eu acho que assim R$39,99 Tá um preço bom Pelo menos nessas lojas de departamento Eu nunca vi uma saia jeans por esse preço E ela realmente é bem, bem, bem bonita Ó, eu estou aqui com Ih, eu acho que ela vai ficar comprida É tamanho 36 Eu acho que ela vai ficar um pouco grande Eu pensei que ela fosse um pouquinho mais curtinha Essa é a jeans estilo Destroyed Ela é toda no zíper aqui na frente Tem essa parte aqui, ó Que é mais rasgadinha, né E esses detalhes rasgados também no bolso Eu acho que vai ficar comprida Eu achei que ela fosse um pouquinho mais curta Assim, não vai ficar um comprida gigantesco até o joelho, não É porque eu realmente gosto muito de usar roupa curta Então por isso que eu tô achando estranho Estava preocupada com a saia, né Porque eu falei pra vocês que eu amo usar roupa curta Eu achei que a saia fosse ficar super comprida Mas não, ela tá no tamanho bom Tem essa parte aqui da frente, ó Que fica isso aqui pendurado Mas eu gostei Ela é no zíper também Essa aqui é a parte de trás, ó Ela é mais retinha atrás mesmo Mas eu achei bem legal a saia Gostei dela, hein Gente, calma que não acabou coisa de onça Eu comprei essa blusinha linda Cara, eu paguei R$29,99 nessa blusa Eu já olhando na foto sei que não é um pano de super qualidade Mas ela parece que fica bem bonita no corpo E pelo preço, como eu falei pra vocês Está ok Então aqui está Eu tô sentindo um negócio macio aqui na blusa Eu tô tentando Ih, gente, ó Ó, calma aí Não sei Tem alguma coisa errada Deixa eu ver aqui Essa blusa eu acho que tá muito grande, hein Deixa eu conferir aqui pra ver se é o tamanho que eu pedia Pra ver se a gente não pediu o tamanho errado Não, ó Ah, gente, ó Essa aqui é tamanho único, tá? Essa blusa aqui é tamanho único Mas eu não tô achando que ela é parecida com a foto, não Não sei, ó Ih, essa aqui vai ficar, eu acho que enorme, gente Tipo uma espuminha na parte do ombro Pra parecer que ela é estruturada aqui Mas ela parece ser enorme, ó Olha só isso Ó, coloquei aqui a blusa com a outra saia Só pra vocês verem mesmo Não gostei dessa blusa, gente Achei que ficou muito feia no meu corpo Não curti mesmo, mesmo, mesmo Então não indico pra vocês, né? Obviamente se você gostou Aí é algo muito pessoal Eu particularmente não curti a blusa Acho que ela não veste bem Isso aqui é muito chato, incomoda Então essa blusa aqui eu não gostei Ó, eu tô olhando ela de longe Dá pra usar Não é algo tão ruim Só que assim, eu particularmente não compraria de novo Cara, essa próxima peça, gente Eu estava, assim Eu acho que de todas Era que eu mais estava ansiosa Não, tem essa e mais uma outra peça Que eu vou mostrar pra vocês Mas é uma das que eu estava mais ansiosa Pra poder comprar Está aqui do lado Esse casaquinho Na foto ele tá preto Mas eu mudei a cor Eu comprei ele Rosé, rosa, né? E eu achei ele muito bonito Paguei R$99,99 Então, gente Olha, vamos ver Ai meu Deus É... Eu acho bonitinho Não acho feio Eu não tenho nenhum casaco de pelo Ele vem com esses botões aqui assim, ó São enormes E ele parece ser bem bonito Esse aqui é um item Que eu vi no vídeo da Juvenancio Foi por conta de um casaco Parecido com esse dessa loja Que eu resolvi experimentar Eu só não sei se ele esquenta, né? Se é casaco pra dar close Ou se ele realmente vai esquentar Pronto Já estou com o meu casaquinho do Brai Gente, eu acho que isso aqui esquenta sim, hein? Eu mal coloquei Já tô sentindo calor Ah, eu gostei dele Achei ele bem bonitinho Olha a manga Eu acho que tá só assim Dois dedinhos Mais curta Mas dá pra usar Gente, muito lindo o casaco Eu adorei Adorei mesmo Ele é bem bonito Eu não vou usar ele fechado Eu não gosto de usar nada fechado Me sufocando Eu gosto de usar ele assim Mais aberto, né? Obviamente eu vou estar com outra roupa Isso aqui é o quê? Roupa de casa Mas eu amei Muito lindo o casaco Comprei mais uma saia Porque eu sou a louca da saia Paguei R$39,99 Que é essa saia aqui do lado Ela é uma saia simétrica Então pra cima É um pouco mais curta Embaixo Ela parece ser um pouco maior Igual tá na foto Gente, eu não vou te explicar isso não Mas ela tem um lado que é maior Outro lado que é menor E aqui está a saia É tamanho 36 também Gente, parece ser comprida O que eu falei pra vocês Aqui da barra dela Tá vendo? Um lado é maior E esse outro lado aqui É menor E esse aqui É o bolso atrás Tá vendo? Com esses detalhes aqui Também rasgadinhos E ela não tem bolso aqui na frente Tá? Só na parte de trás Temos essa outra saia aqui também Ó, a outra saia tinha um negócio pendurado aqui, né? Essa é só numa perna Ela vem retinha e fica comprida numa perna Entre essa e a outra Eu acho que a outra é mais bonita Tá? Também não é tão comprida E essa aqui é a parte de trás dela Mas eu gostei E vestiu super bem também Não ficou super comprida Tá no tamanho que eu gosto Assim, mais curtinha mesmo O item que eu mais arrisquei na hora de comprar Foi essa calça de fendas Acabei de falar que eu sou o quê? A louca da onça, né? Eu gosto de estampa de onça falsa, tá, gente? É, eu gosto Paguei R$44,99 Deixa eu ver aqui se ele é tamanho único Ó, tamanho único Então quando é tamanho único Já dá um pouco de paniquito Porque a gente nunca sabe Se esse tamanho único vai dar na gente É, só que por que que eu fico com receio Na hora de comprar calça? Porque eu sou alta Eu tenho 1,79 E minha perna é muito comprida Então a maioria das calças que eu compro pela internet Elas acabam ficando curtas Também é um tecido assim, ó Ó, bem molinho É, eu acho que vai dar esse tamanho único Eles, gente, eu sou totalmente contra o tamanho único É, eu entendo até que na hora de fabricar é melhor Porque você segue um único modelo Mas assim, essa, olha só O tamanho único é muito pequeno Não atende todos os corpos Ó, é bonita Tem essa fenda na lateral E olhando assim, eu acho que vai ficar curta Né, eu falei que eu arrisquei Pelo preço dava pra eu arriscar Então vou colocar no corpo pra ver como é que ficou Estou aqui com a minha calça de fenda Daz de onça Que eu estou chocada que a calça ficou comprida Ó, ignora a minha canela que tá russa Gente, eu adorei essa calça Eu achei ela bem bonita, ó Aberta aqui na lateral Ficou comprida, né Eu tava preocupada se ela ia ficar curta E ó, deu Vou ter que ver com o sapato também, né Se ela não vai ficar pescando Mas se eu usar ela com uma rasteirinha Né, que eu acho que é o que eu mais vou usar Vai ficar ótimo A próxima peça, gente Eu criou um blazer Que eu quero aparentar que sou uma pessoa chique, né É esse blazer aqui Não queria dessa cor Mas a cor que eu queria não estava mais disponível Então eu comprei um blazer branco Mas, gente, eu nem lembrava que eu tinha comprado blazer Só fui me ligar quando chegou as compras Agora eu abri, eu falei Gente, eu comprei um blazer Nem lembrava Paguei R$59,99 nesse blazer Também acho que tá o preço ok Olha que tá o meu blazer Ó, veio todo dobradinho É um pano Não conheço nada de pano, tá Mas esse aqui, ó Ele estica E é normal, gente Ó, o braço já eu acho que não, né Parte do braço estica Ah, o estranho é isso, né Vem com o botão aqui pra gente fechar São quantos botões? Ah, um só E tem aqui, ó, um detalhe na lateral Tá vendo? Ó, aqui está o blazer É, não tá passado, obviamente Gostei dele Acho que a manga tem comprimento bom Não tá muito curta aqui, ó Quando eu abaixo os braços, né Aqui tá mais curtinha porque eu levantei Mas o blazer é bom Não é aquilo tudo, tipo Ai, meu Deus Mas dá pra usar Você se arrumando direitinho, né Porque eu coloquei aqui em cima de qualquer roupa mesmo Mas você se arrumando bonitinho Dá pra usar Eu achei ele bem bonito Eu gostei dele também Vamos para mais uma calça Assim, essa Geralmente calça que a barra é justa Se ela ficar curtinha Eu dobro, tá Porque essa calça que eu comprei de xadrez Que é maravilhosa, gente Na foto eu achei bem bonita A modelo, ela tá com a barra dobrada Então eu acho que Ela me permite usar assim E eu escolhi tamanho P Se eu não me engano Tinha na cor preta ou branca, tá Olha, a peça tá aqui Bem... Olha, eu já achei bem bonita Só resta... Ih... Tô com medo De ficar transparente Mas primeiro, ó Mostrar aqui Os detalhes dessa... Mostrar os detalhes da calça, ó Ela também estica super bem Tem esse detalhe aqui Pra gente poder amarrar na parte da frente E ela tem um zíper, né Pra gente abrir quando for vestir Aqui na lateral Gente, olha só A outra calça Como ficou Maravilhosa Estou apaixonada Não ficou tão curta assim, ó Tava preocupada, né Se ela ia ficar curta Eu achei que ela fosse ficar Mas não Tá realmente muito boa Vou dobrar a barra Pra gente ver igual no site Ó, eu dei uma dobrada, né Na barra E ficou perfeita, gente Eu amei essa calça Vestiu muito bem Tá realmente incrível Incrível Eu amei, amei, amei E pra finalizar A última peça Que eu falei pra vocês Assim, ai Eu comprei o casaco Tinha uma outra peça também Que eu tava na expectativa Então É essa calça aqui Que eu... Gente, eu não sei vocês, né Porque gosto é algo muito particular Eu achei essa calça Eu achei essa calça incrível De duas cores Eu achei ela muito, 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 muito linda Só que não tinha meu tamanho Eu atualmente, assim Eu tô um pouco mais vaga Então tô vestindo 36 Não tinha 36 Então eu falei assim Vou comprar 38 Depois eu fiquei pensando Pra que que eu fui pedir 38 Que eu acho que não vai dar Mas enfim Depois quando eu voltar pro meu peso normal Vai dar pra aproveitar a calça Vamos ver se ela é igual o anúncio, né Eu não lembro se eu falei, gente Que eu paguei R$64,99 também, tá Se eu não falei R$64,99 Eita Ixi, gente Tô ferrada, hein Vai ficar muito Ixi Não vai dar mesmo Acho que não vai dar Ela vai ficar... Caraca Ela vai ficar muito larga Eu tô em choque Ai, eu não acredito Então Tava 38 E eu já estou vendo Que ela vai ficar como se fosse uma momidines Não vai ficar justinha como eu queria E ela também vai ficar curta Porque eu aqui, ó O tamanho da calça, gente Meu Deus Vai ficar curta Essa aqui eu acho que vai me dar prejuízo Olha Já coloquei aqui A última calça Assim, gente Eu consigo usar a calça, né Eu tenho que fazer, obviamente Um ajuste aqui atrás, tá vendo Porque aqui atrás meu Ficou largo O tamanho 38 Na cintura fica bem larguinho Então vou ter que ajustar, né E ela ficou curta Como eu falei pra vocês Eu já imaginava que fosse ficar É... Mas ainda assim eu consigo usar ela dessa forma Eu também sou muito alta, gente Eu já tenho essa dificuldade mesmo Em achar roupas É... Principalmente calças Que fiquem super compridas Mas essa aqui, ó Eu ainda consigo usar Sabe? Mas aqui atrás, ó Essa parte aqui Ela fica larga Porque tá a tamanho 38 Então eu preciso dar uma pence Oi, gente Me fala O que vocês acharam Das peças do vídeo de hoje Se vocês aprovam Ou não aprovam Enfim Tem gente que pergunta Onde você comprou, gente? No box de informações Eu geralmente deixo o link Das coisas que eu compro Tá? Então dê uma conferida aqui Não se esquece De se inscrever nesse canal Pra gente chegar logo Nos 2 milhões Vai me seguir no meu Instagram Tá? Porque eu acabei de falar Gente, eu tô bombando Não tô nem acreditando Eu tô bombando no Instagram Vai me seguir lá também Que é a Camila de Lucas Com dois L's Deixa o like no vídeo Um beijo Até a próxima Tchau